Meus amigos, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como se fazer um giló e um... Meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra você como preparar um giló e um quiabo. Olha aqui, viu? Hoje eu vou te ensinar pra você como preparar um giló e um quiabo com molho de frango. Fique aí na expectativa que eu vou te mostrar esse vídeo até o fim, beleza? Então tá aí meus amigos, tô aqui acabando de cortar aqui o giló. Aqui ó, o tanto que eu já cortei já. Aí, o tanto que eu já cortei. Agora eu vou cortar o quiabo. Então tá aí meus amigos, ó. Acabei de ó. Acabei de cortar tudinho, ó. Agora eu vou colocar no fogo. Vou lavar e colocar no fogo. Vai meus amigos, agora que eu tô lavando, ó. Lavando o giló, ó. Viu? Agora eu tô lavando pra poder botar no fogo. Meus amigos, agora eu vou tirar aqui o molho, ó. O molho pra colocar na panela pra fazer o giló. Isso aqui é o molho do frango. Viu? Aí meus amigos, isso aqui é o molho do frango, ó. Pra fazer o giló. Acabei de tirar aqui o molho do frango pra fazer o giló. Então meus amigos, tá aí, ó. Agora eu vou colocar o giló com quiabo, ó. O giló com quiabo, ó. Olha aí meus amigos. Isso aqui é como fazer um... É um giló e quiabo com molho de frango. Viu? Tem pessoas que fazem normal, né? Mas eu tô fazendo aqui com molho de frango. É muito fácil e rápido de fazer. Tá bom? Agora eu mostro pra vocês como que ficou. Beleza? Então tá aí meus amigos. O giló e o quiabo já tá pronto. Beleza? Olha aí, olha a delícia. O frango tá aqui, ó. Cozinhando com batatinha. E esse aqui é o giló. Que eu falei pra vocês como preparar um giló rápido com quiabo. Com molho de frango. Então tá aí. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixa teu like, teu comentário. O que foi que você achou rápido. Três minutinhos pra fazer esse giló com esse quiabo. Beleza? Então um abraço. Fui. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, tá bom? E deixa teu like, teu comentário e compartilha esse vídeo.